Estamos aqui com moda masculina diretamente de fábrica, camisa básica, que vocês estão me pedindo muito, por apenas R$ 25,00. E o Lucas da marca Éfalo tem uma novidade pra vocês. A gente tá trabalhando também agora com private label, a partir de 30 peças a gente faz personalizado. Só você falar com a gente no direct que a gente faz um orçamento pra você com acordo, de acordo com a estampa que você mandar pra gente, né? Chique! Isso aí é pra colocar o nome da sua marca, né? Eu já falo logo assim. É, personalizado. Personalizar com o nome da sua marca, a partir de 30... Isso, fardamentos pra fazer também. Às vezes você quer fazer uma marca personalizada da sua própria loja, e aí a gente faz com o mesmo acabamento da Éfalo, agora com a sua logomarca. Passada! E com o mesmo preço, R$ 25,00? Mesmo preço, R$ 25,00. A única momento vai ser só a questão dos custos da tela ali, mas é só uma vez que você faz. Depois você não faz mais a sua tela. A coisa vai virar cliente, né? Desse preço, minha gente. Então aqui também tem essas opções, né? Que você tá encontrando na marca Éfalo. Essa daqui tá saindo a R$ 37,00, que é a Oversize. R$ 35,00, que é a Oversize, né? Ah, tô aumentando. R$ 35,00 na Oversize. Essa daqui, que é R$ 25,00, ela é do P até o GG? Isso, o P é o GG. Essa daqui também é o Oversize, né? Essa daqui que é a GG, é slim. Sim. Essa que você tá, ela é o Oversize ou ela é...? Ela é slim, tamanho GG. Ela é slim, tamanho GG. E aí eu tenho um em 84, peso 100 quilos. Isso! Também o cara é alto, o cara é alto. E também, gente, o tamanho GG é perfeito. É bem compridinha a blusa. Vamos mostrar um pouquinho dessas estampadas aqui, né? No caso, essa tela, né? Que tá encontrando na Éfalo. É, essas daqui são as estampões da coleção que a gente tá trabalhando agora, que é a coleção Odisseia, que são essas três aqui, que é pra quem gosta de viagens, de natureza. E a gente também ainda tá com a coleção das frases, né? Já as últimas unidades aí pra você aproveitar e garantir. Ah, esse aí, Valter, amor, você acha que dinheiro tá em árvore? Diz que essa blusa tem que ser uma homenagem a mim. Você acha um negócio desse? Por que será, não? Então, minha gente, pra garantir as peças, enviar a partir de 10 peças, não é isso? Isso, a partir de 10 peças, cores, tamanhos e modelos sortidos, a gente entrega por excursões, correios e aéreos também. A gente deixa o link na descrição desse vídeo aí, você coloca pra ver o que tá escrito todinho, que vai aparecer o link da Éfalo, pra você realizar o seu pedido diretamente de fábrica. Porque, cobridinha, na malha, meu negócio, por R$25,00, eu só vim aqui, viu, meu filho? Só vim aqui, vou falar logo a verdade, na feira todinha. Então, ó, já clica aqui, aí tá perfeita as cores. Olha essa como tá linda. É um lilás, é um rosa, é o que? É um uvazinho, a gente chama de pitanga, né? Que é uma coisinha puxada pra um tom de goiaba. É bem diferente, o homem tá todo diferente hoje e quer vender um atacado pra você. Então, chama no contato.